Imagina um país governado pela extrema direita, eleito em 2018 com fake news do Steve Bannon, da Cambridge Analytica, ligado a milícias paramilitares, que foi um genocida na pandemia, destruiu os serviços públicos, tirou o direito dos trabalhadores e deixou a população cada vez mais diante da fome, da miséria, do desemprego e piorou a vida de todo mundo. Imaginou? Mas eu não tô falando do Brasil não, tô falando da Colômbia. Esse país vizinho e irmão tá entrando agora no segundo turno das eleições presidenciais e pode, pela primeira vez na sua história, eleger um presidente de esquerda. Como é que foi que a Colômbia chegou nessa situação? O que pode acontecer agora? E por que ninguém tá falando sobre isso que pode impactar tanto a vida da gente? Você vai ver nesse vídeo. Eu sou Tiago Ávila e eu te dou as boas-vindas de volta ao canal Bem Vivendo. Quanto tempo, pessoal? Tava morrendo de saudade de vocês e eu espero que vocês estejam bem, que todo mundo que vocês amam e com quem vocês partilham a vida estejam bem também. Quem tá lá no centro do sistema trata a gente do sul global, da periferia do capitalismo, de uma forma cheia de preconceitos, cheia de estereótipos, né? E muitas vezes a gente acaba internalizando isso também. Quando a gente fala na Colômbia, o que vem na sua cabeça? Caribe, cocaína, guerrilha, bases militares dos Estados Unidos, um café delicioso, gente quente, latina, hipersexualizada no embalo do reggaeton? Assim como é muito ruim quando fazem isso com a gente aqui do Brasil, é ruim também quando fazem isso com o povo colombiano. Existe uma história muito forte, muitas vezes triste, outras vezes inspiradora da Colômbia, que tá longe dos noticiários, tá longe dos livros de história, mas tá viva e lutando desde a invasão europeia. Eu poderia fazer uma série de vídeos inteiras só sobre a verdadeira história do povo colombiano, mas eu não vou conseguir fazer isso agora. A Colômbia é o país junto com o Brasil que eu mais me dediquei ao longo desses 17 anos, desde que eu descobri esse meu grande propósito de vida, a estudar, a atuar, e é o lugar que eu mais pesquiso mesmo, que eu tenho um carinho pessoal muito grande. E ao longo da última semana eu preparei lá no meu Instagram, e se você não segue ainda, vai lá acompanhar, uma série justamente sobre a história da Colômbia. Tem uma primeira parte, contextualizando o país, a colonização, o genocídio indígena, a escravidão negra, depois a guerra de dependência com o Simão Bolívar, as muitas guerras civis, os massacres, inclusive o massacre das Bananeiras, que é real e inspirou os 100 anos de solidão do Gabriel Garcia Marques. Depois tem outra parte, quando começou de fato o conflito armado ininterrupto na Colômbia, que foi em 1948, quando assassinaram o líder popular, o Jorge L.S. Gaitan, que ia ser eleito presidente, aí veio o Bogotá, um período de muita violência, que aí os liberais e os comunistas tiveram que ir para a guerrilha, depois um golpe militar em 1953, depois um acordo entre os liberais e os conservadores para acabar com os comunistas, dividindo também o poder ali entre eles por 16 anos. Aí os comunistas vão se refugiar e seguir a luta, se defendendo no campo, do latifúndio, das tropas do governo. E aí vem uma outra parte, que fala do surgimento das Farc, com o ataque à zona camponesa de Marquetá, em 1964, que é o mesmo ano do golpe aqui no Brasil. Lá eu falo dos 48 camponeses, que rompem o cerco de 16 mil soldados colombianos e fundam a guerrilha. Falo dos outros movimentos daquela época também, o ELN, o M19, o EPL. Aí tem uma parte que eu falo dos primeiros acordos de paz do governo, com as Farc da década de 80, que deu origem ao movimento político União Patriótica, que foi um fenômeno na primeira eleição, se tornou uma força política imensa, e aí vivenciou o massacre. Que de 1985 a 1990, teve mais de 5 mil militantes assassinados, assassinados pelo governo e as milícias paramilitares de direita, mataram inclusive o presidente do partido, 2 candidatos presidenciais, 8 congressistas, 13 deputados, 70 vereadores e 11 prefeitos. Aí a guerrilha voltou para as montanhas. E tem uma parte que contextualiza a questão da coca, como uma folha sagrada ancestral. Mas também fala do surgimento do narcotráfico na Colômbia, dos cartéis, como de Medellín, de onde veio Pabllo Escobar, ou cartel de Cali, de onde veio o ex-presidente Álvaro Uribe. Detalha as milícias paramilitares de extrema direita, o narcotráfico, e como tudo isso foi se embrenhando na elite política da Colômbia, com apoio, claro, dos Estados Unidos. E tem uma outra parte que é justamente para aprofundar essas relações com o nosso vizinho do Norte e a Colômbia. Imagina, o país sempre foi tão submisso e a direita sempre esteve no poder, a um ponto que não foi sequer necessário dar um golpe militar pelos Estados Unidos, como aconteceu com a gente e quase todos os outros países latino-americanos. Falo das bases militares, falo da ingerência, falo de quando a guerrilha estava próxima de chegar na capital, aí o governo foi esperto, chamou para negociações de paz, de um lado, enquanto assinava o plano Colômbia do outro, e despejou armamento e toda a produção do complexo industrial militar dos Estados Unidos na Colômbia, com a justificativa de guerra às drogas, né, e depois a guerra contra o terror, na verdade só aumentou o conflito e a produção de cocaína também. E aí tem um para decifrar quem é essa figura terrível do Álvaro Uribe Vélez, eleito presidente em 2002 e que escolheu todos os presidentes desde então. As ações de guerra total, as medidas neoliberais, privatizações, retirada de direitos, aumento do imposto para o povo pobre e eliminação do imposto para os super ricos e para as multinacionais também, o acordo de livre comércio com os Estados Unidos que afundou a Colômbia e que hoje importa até milho, que é uma cultura milenar do país. Fala do quanto ele deu legitimidade para as milícias paramilitares de extrema direito, o escândalo dos falsos positivos, que é o exército vestindo mais de 6 mil camponeses como guerrilheiros para dizer que eles foram abatidos em combate. Fala dos ataques que violaram o território do Equador e quase provocaram uma guerra, inclusive. Você vê que a história é longa, né? Mas lá ainda tem um sobre o sucessor do Álvaro Uribe, o Juan Manuel Santos, que rompe com o Uribe logo no começo do governo e faz um acordo de paz com a guerrilha, mediado por Cuba e pela Noruega. E aí o Álvaro Uribe, que já tinha conhecido o Steve Bannon e a Cambridge Analytica bem antes do Bolsonaro aqui, mobiliza a extrema direita e derrota o referendo pela paz que tinha sido convocado pelo presidente. E aí o presidente Santos, para não jogar fora todo esse esforço de paz, acaba mudando os termos e assinando o Acordo das Farc, que entregaram as armas para a ONU em 2017 e fundaram um partido. Primeiro partido, o Farc, e hoje o partido dos comunes, os comuns. E aí a história segue para o momento em que o uribismo fica enfurecido, faz uma campanha imensa contra a paz e com as fraudes, com as fake news, com as milícias, com a política de medo, de terror, eles derrotam nas eleições o candidato da esquerda, o Gustavo Petro, e elegem mais uma cópia do Bolsonaro, o Ivan Duque. E eu falo mais uma porque o Álvaro Uribe também é, né? Aliás, a Colômbia elegeu o seu Bolsonaro há 20 anos já e a sua corrente política segue no poder até hoje. E aí no seguinte eu falo de como a extrema-direita foi destruindo os acordos de paz, fazendo um novo massacre que já matou mais de 320 ex-guerrilheiros que assinaram os acordos e mais de 1.300 lideranças sociais, sendo que 75 delas foi só esse ano. E se a gente pensa que a extrema-direita miliciana aqui é a pior do mundo, não é não. Só esse ano na Colômbia já aconteceram 37 massacres e lá é o país onde mais matam sindicalistas e defensores de direitos humanos no mundo. Em muitos anos da história recente, a cada 10 sindicalistas assassinados no mundo, 9 eram colombianos. E pra piorar, o presidente torna a Colômbia sócia global da OTAN, apoia tentativas de golpe contra a Venezuela, tentativa de assassinato do presidente de lá, consegue apoiar o golpe que deu certo na Bolívia, né? Apoia a violência imensa no Chile e no Equador contra o povo que estava lá lutando por direitos nas ruas. E lá eu falo o quanto a pandemia piorou muitas coisas e como ainda existe conflito armado no país com outros grupos e uma perseguição política imensa quem está em qualquer cargo político e enfrenta a extrema-direita. O próprio candidato presidencial atual, Gustavo Petra, ele foi destituído da prefeitura de Bogotá. Depois acabou sendo devolvido lá e a Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou o governo da Colômbia por perseguição, por irregularidades processuais e tudo mais. Mas também caçaram a senadora Piedacórdoba, acusando de vínculos com a guerrilha e com a Venezuela enquanto ela tentava mediar acordos de paz. E nesses meses agora desse ano, a procuradora-geral afastou sem nenhum processo o prefeito de Medellín, que gravou um vídeo apoiando a candidatura presidencial de Gustavo Petro. E parece que está acabando, mas não. Depois vem a parte que eu mais gosto, que é quando o povo colombiano se revolta e vai aos milhões para as ruas em 2019, na minga indígena de 2020 e no paro nacional de 2021. Eu falo lá da repressão absurda do governo que executava manifestantes nas ruas, das torturas, dos sequestros, das violências e abusos sexuais também que eles cometiam. Mas eu também falo de como o povo resistiu, se uniu e derrubou a popularidade da extrema-direita, do presidente Ivan Duque, do Uribe e começou um processo muito grande de mobilização que gerou o pacto histórico entre movimentos, partidos, povos da cidade, do campo, da floresta que lutam pela paz com justiça social, enfrentam a extrema-direita e se tornaram uma força política decisiva no país. Lá eu termino contando a história das eleições legislativas de março agora, onde o pacto histórico elegeu a maior bancada e veio com tudo para as eleições presidenciais. Eu apresento lá quais eram as candidaturas, desde o candidato de centro, Sérgio Farrado, que não vingou, até o candidato do Uribe, que pela primeira vez em 20 anos ficou fora do segundo turno. Vocês verem como a popularidade dele está ruim. E eu falo também da violência política, das lideranças sociais assassinadas, das ameaças de morte à candidatura do pacto histórico, do cancelamento de comícios por conta de violência, de quando as milícias fechavam cidades inteiras para penalizar elas na região caribenha depois de uma manifestação daquela cidade em favor da candidatura de esquerda, dos comícios lotados onde o Petro e a Fância Marques tinham que falar cobertos de escudo e de guarda-costas, e tinham que sair correndo sobre a mira de leis, enfim. Falo de como não existe uma liberdade política mesmo na Colômbia. Quanta coisa, né? Agora imagina fazer tudo isso sem nenhum apoio de ninguém para pesquisar, sistematizar, verificar várias vezes todas as fontes, diagramar, publicar, responder as dúvidas, aos comentários, caraca, foi punk. E tudo isso aí, esse vídeo de hoje mesmo, eu só consigo fazer por conta de vocês, que dão uma força no Apoia-se, eu agradeço demais, demais, demais. E eu sonho com um dia em que ele vai ser grande o suficiente para dar para trazer uma equipe, para ajudar, eu conseguir produzir mais coisa também. E segue lá, comenta, compartilha, salva o conteúdo também naquela outra rede, que assim a gente dribla aquele algoritmo que odeia a gente falando de luta popular. Aliás, aqui também não curtem muito não, então se você puder, curte, comenta, compartilha, e ajuda esse vídeo a chegar mais longe, porque o desafio que a Colômbia está agora é imenso. Vem aí o segundo turno no dia 19 de junho, e tem muita coisa em jogo. De um lado, a gente tem a candidatura do Pacto Histórico, que reúne os partidos de esquerda, os ex-guerrilheiros das Farc que assinaram o Acordo de Paz, o movimento indígena, camponês, sindical, de juventude, o Congresso dos Povos, e até setores de centro ali, alguns liberais que concordam muito com a paz, é realmente muita gente. E do outro, a gente tem a extrema direita, que é a direita liberal, que apesar de terem um discurso contra o sistema, querem no fim das contas manter tudo que está aí, a gente conhece bem essa história. O candidato do Pacto Histórico é o Gustavo Petro, que foi ex-guerrilheiro do M19, virou parlamentar, chegou no Senado, virou prefeito de Bogotá, e foi derrotado já em duas eleições presidenciais contra os candidatos do uribismo. Ele é visto pela população como um defensor da paz e dos direitos sociais que os presidentes colombianos vêm retirando durante seus governos. Ele não é de uma esquerda muito radical, mas ele teve a sabedoria de, num momento de crise aguda que a Colômbia vive, criar uma aliança, antes de tudo, com as milhões de pessoas que protestavam nas ruas pela paz e por direitos sociais. E uma coisa que potencializou muito isso é que ele tem como vice a Francia Marques, uma militante socioambientalista, advogada, defensora de direitos humanos, mulher negra e feminista que agita a juventude e os movimentos sociais no país. Ela pode ser a primeira mulher negra vice-presidenta da Colômbia. Mas não tem nada garantido. O Petro teve 1 milhão de votos em 2010, quase 5 milhões em 2018. Nas eleições legislativas desse ano, o Pacto Histórico conseguiu quase 6 milhões de votos. E agora, no primeiro turno das eleições presidenciais, fizeram 8 milhões e meio de votos. Então é o melhor resultado até hoje. Mas não vai ser nada fácil. Somando os votos das duas candidaturas seguintes, que são de direita e odeiam o Petro, dá 11 milhões de votos. Quem foi para o segundo turno contra o Pacto Histórico foi Rodolfo Fernandes, um multimilionário que diz que é só um engenheiro de fora da política, mas já foi prefeito em Bucaramanga, que não tem nenhum único projeto, só fala que é contra a corrupção e a impunidade, fala um monte de absurdos machistas, quase não vai em debates e diz que é contra tudo que está aí. Olha a profundidade do projeto político que ele coloca numa entrevista da CNN. Em que se resume a sua campanha? Não roubar, não mentir, não traicionar os electores e lograr uma pequena modificação ao Código Penal e ao Código de Procedimento Penal para quitar-lhes a impunidade. Nós aqui do Brasil sabemos muito bem como esse discurso é falso, né? E o candidato foi um dos prefeitos mais envolvidos em escândalos e investigações de corrupção por uso do cargo para benefício das empresas dele, da sua família, defendendo a retirada de direitos dos trabalhadores e em 2016, acreditem, ele falou abertamente numa entrevista que é seguidor de Adolf Hitler. Não estou brincando, não. É uma entrevista séria mesmo para a RCN em 2016. Olha só. Em matéria de obras e compromissos com a gente, quais são? Reconstruir o que está abandonado. Reconstruir o destruído, mas ao justo e preço. Mas a mim me ensinou a vida, todos os da mesa e a você, Yolanda, que é a diretora do programa, que eu sou seguidor de um grande pensador alemão. Qual é isso? Que se chama Adolf Hitler. Como assim, alcalde? Escute, escute. Em as recomendações que dá. É impressionante. Mas depois disso, a repercussão negativa, ele disse que errou, que na verdade ele queria citar Albert Einstein. É mole? E por incrível que pareça, mas nem tão incrível assim, o multimilionário bombou nas redes, com as suas frases machistas, com as suas lacrações ali naquela outra rede, aliado a muita compra de voto também, ele disparou nas pesquisas, ultrapassou o candidato genuíno da extrema-direita e ficou com o segundo lugar, com 28% contra 40% do pacto histórico. Eu digo que vai ser difícil, porque por mais que o pacto histórico tenha batido o recorde de votação da esquerda, a extrema-direita, os 23% que votaram no FICO, no Federico Gutierrez, odeiam a esquerda e votaram em qualquer pessoa para impedir que ela ganhe. Inclusive, o candidato já declarou o voto no Rodolfo. E os outros 4% que votaram no candidato de centro, o Sérgio Farrado, tendem a migrar a maioria para o pacto histórico, mas ainda não é suficiente. Uma vitória depende de virar aproximadamente um milhão de votos que votaram em candidaturas de direita no primeiro turno, o que não é fácil. Ou então, mobilizar mais de 2 milhões de pessoas novas que não votaram no primeiro turno, o que também não é fácil, porque o comparecimento já foi de 55% maior em 20 anos, né? Mas tem 14 milhões de pessoas que não votaram, poderiam votar, mas por não ser obrigatório, é um desafio grande. São caminhos diferentes e que envolvem uma política diferente também para cada um dos dois. Se para deslocar a gente que votou na direita, o Petro precisaria se moderar mais no discurso, conciliar mais com as elites, mostrar que na verdade não vai mudar nada no país, por outro lado, para manter a sua base que bateu esse recorde histórico e mobilizar mais 2 milhões de pessoas a votar, ele precisa chamar junto ainda mais a juventude das ruas, se conectar com o sentido radical e fortemente antissistêmico e antineoliberal, que reivindica a taxação das grandes fortunas, que reivindica o fim da submissão aos Estados Unidos, reivindica a paz verdadeira também, o fim da aposentadoria privada, garantia de saúde pública, educação pública de qualidade e muitas outras coisas que afastam o caminho de conciliação com as elites, né? Eu torço para que o pacto histórico escolha esse caminho de aliança prioritária com as ruas e não com os setores da elite nesse segundo turno. Tem muita coisa em jogo, tanto a vida dos candidatos, dos militantes, dos ex-guerrilheiros que assinaram os acordos de paz, das lideranças sindicais, indígenas, populares, como até o futuro da América Latina mesmo. A Colômbia é como se fosse o Israel daqui, é uma bota dos Estados Unidos que o imperialismo usa para intervir na região. Se a Colômbia começa uma jornada de se livrar dessa dominação, isso influencia muito no futuro do nosso continente. E se o povo colombiano consegue derrotar a extrema-direita lá, seus bilionários, seus discursos falsos, suas fake news, suas políticas de medo, suas compras de votos, acaba mandando uma mensagem muito importante para quem? Para a gente aqui do Brasil, que tem uma tarefa muito semelhante agora em outubro. É um fenômeno bem curioso, na real. Nas eleições passadas, em 2016, vence o republicano Donald Trump dos Estados Unidos, depois em 2018, Ivan Duque em junho e o Bolsonaro em outubro de 2018. Agora em 2020, venceu o democrata Biden, que não é lado esquerda, mas se tudo der certo agora, em 19 de junho, o pacto histórico vence na Colômbia e resta para a gente, em outubro, fazer a nossa parte também. Bora nessa? Eu agradeço demais por você ter assistido esse vídeo. Eu fiquei muito tempo distante. As coisas não estão fáceis, na real. Minha mãe está na UTI, eu estou passando por processos graves de criminalização pelas duas vezes que eu fui preso no último ano na luta, tentando deter o despejo na pandemia. Tem mil tarefas das lutas, das nossas construções e eu só tenho conseguido fazer tudo isso por conta de vocês que estão lá no Apoia-se do canal. Agradeço demais essa força. E quem ainda não está apoiando, se puder, apoia lá. Eu prometo que eu vou me dedicar muito aqui. Aliás, o próximo vídeo vai ser justamente contando o que aconteceu comigo nesse período todo. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui, curte, comenta, compartilha, manda para a família e dá uma força lá no Apoia-se também. Nós estamos juntos. Um grande abraço e vambora transformar esse mundo. Apoia-se 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 Apoia-se